Estamos na região que fica entre a Avenida 85 e a Alameda Ricardo Paranhos, no setor marista. Aqui funcionam várias clínicas e laboratórios médicos e tem muitos prédios sendo reformados ou em construção. O movimento de veículos e trabalhadores aqui é intenso. Tanto movimento vem atraindo a atenção dos ladrões. Alexander está entre as vítimas dos criminosos que agem na região. Funcionário de uma marcenaria, Alexander ficou desempregado durante a pandemia e decidiu trabalhar como marceneiro por conta própria. O carro dele estava próximo a esse prédio, onde ele foi contratado para fazer a montagem de móveis planejados. Quando desceu para pegar uma ferramenta no carro, teve uma surpresa. E onde que vi, notei que tinha acontecido o furto do meu veículo. Qual a sensação de chegar no carro e ver o carro arrombado? É uma sensação muito ruim, porque a gente batalha para obter as coisas, né? Nós somos honestos e acaba ficando refém dessas pessoas, né? Que só querem fazer o mal, que acaba nos agredindo dessa forma, né? O arrombamento do carro de Alexander foi registrado pela câmera de segurança dessa casa que fica quase em frente ao prédio. Eram quase duas horas da tarde, quando o criminoso chegou numa moto vermelha com uma caixa de entregas. Ele manobra a moto e estaciona atrás do carro do marceneiro. Veja que ele teve o cuidado de dobrar o lameiro da moto para esconder a placa. Ele disfarça como se estivesse esperando para fazer uma entrega e em segundos abre o porta-malas do carro. O criminoso foi retirando as máquinas do porta-malas e colocando na caixa de entregas. O ladrão abaixa a tampa do porta-malas quando passam alguns carros e em seguida continua retirando os equipamentos. O furto durou cerca de um minuto e meio. O ladrão fugiu na contramão, deixando o Alexander no prejuízo de mais de 3 mil reais. Agora veio a melhor forma para estar adquirindo novamente, né? Porque as coisas não estão fáceis, né? Essas ferramentas nem tanto, eu demorei um bom tempo para adquirir elas. Porque são ferramentas que não são baratas. E que são fundamentais para o seu trabalho. O Alexander suspeita que o criminoso já estava monitorando o carro dele. Isso porque o veículo dele estava parado um pouco mais acima no momento do crime. Ele subiu naquele prédio para prestar um serviço e desceu-se aqueles 5 minutos depois para pegar uma ferramenta aqui no carro. Quando ele chegou no veículo, o carro já estava com o porta-malas desse jeito aqui, Alexander? Exatamente. Essa corda para fora? É, aí é onde que eu vi a suspeita, porque eu não havia deixado assim. E reparei que já não estava mais trancado o porta-malas, né? E assim que eu abri o porta-malas, eu percebi, senti a falta das ferramentas. E foi aonde que ocorreu a circunstância de eu estar vendo a viatura. E correr atrás dela, que foi exatamente aqui nessa esquina. Mostra, coloca a chave para a gente ver aqui. Olha aqui, o criminoso arrombou aqui a tranca do porta-malas. Coloca a chave para a gente ver. Olha aí, a chave agora não gira, Alexander. Agora ela gira completamente, né? Mas não abre. Não tranca mais. Então ele arrombou a tranca. Isso, arrombou a tranca. E aí, essa corda estava para fora, o que já te chamou a atenção. Isso, assim que eu cheguei, a corda estava para fora, me chamou a atenção, porque eu não havia deixado dessa forma, né? Agora, o que chama a atenção é que além da revolta, de ficar no prejuízo, o Alexander disse que na hora que percebeu o carro dele arrombado, aqui nessa avenida, estava passando uma viatura da polícia militar, aqui na rua 1122, na direção da avenida 85. Você chegou a abordar os policiais e como é que foi? Já abordei na hora. Eu assoviei lá de cima, eles pararam. Quando eles pararam, eu vim e falei o que tinha ocorrido. Falei, acabaram de arrombar meu carro, levaram minhas ferramentas. E aí, o que eles puderam me informar, falaram que eu tinha que ligar no 190. Isso é questão de minutos que tinha acontecido. E um detalhe que chama a atenção é que enquanto os policiais pediram para o Alexander ligar no 190, pessoas que estavam aqui tinham acabado de ver o ladrão passando com o material. Sim, com o material que estavam com os fios pendendo, por lá de fora, escorrendo na porta. Ou seja, o ladrão estava por perto? Estava por perto. Mas os policiais não quiseram ir atrás? Não, falaram que teria que ligar para o 190. Depois eu liguei para o 190 e aí fiquei insistindo, insistindo até que consegui falar, até que eles me atenderam e falaram que eu teria que fazer a ocorrência online. Então, outro descaso, porque até que eu consiga fazer, preencher aquilo tudo online, o rapaz já estaria muito longe. Dentre os equipamentos levados pelo ladrão, estão duas máquinas como essas aqui, usadas no acabamento de móveis planejados, além de uma máquina como essa, usada para recortar madeira. Quem trabalha nessa região do setor marista, diz que crimes assim são comuns. Elcio vende lanches na esquina e conta que os arrombamentos e furtos aqui ocorrem com frequência. Direto tem relativo de furtos. E arrombamento teve onde está a caminhonete, arrombou a lateral do carro, quebrou o vidro e levou um acastecamento. Teve esse rapaz aqui ontem, no período da tarde, e teve outro aqui também onde está esse carro preto. Dono de uma empresa que trabalha com pinturas de apartamentos e salas comerciais na região, Johnny afirma que os ladrões estão furtando até as motos de pessoas que prestam serviços no bairro. Eles vêm agindo, vêm a moto de vacilo na porta da obra, os trabalhadores chegam, né? Tranca, tem, eles deixam, dificultam ainda, passa a corrente, mas eles andam, já cortam a corrente, à frente das motos eles também roubam. Inclusive, um funcionário nosso mesmo já tentaram furtar, só que não conseguiram. Mas à frente da moto, destruíram. Então, na verdade, o pessoal sobe para os prédios em construção, prédios em obras, quando desce, às vezes a moto já foi? A moto já foi, o cara desce com o capacete, mas a moto já foi. Ele tem que ligar para algum parente, vir buscar, infelizmente, por causa desses malditos aí, né? Só nessa quadra aqui, quantas motos você já ficou sabendo? Quatro, quatro motos já foram, já, que eles já roubaram, que eu fiquei sabendo aqui, nessa região. Só nessa região aqui? Só nessa regiãozinha aqui. Nem as tampas das caixas de redes elétricas escapam dos ladrões no setor marista. Depois de ter a tampa na porta de casa furtada três vezes, Mário decidiu colocar uma tampa de plástico, para tentar evitar a ação dos ladrões de metais. Quanto é que custa uma tampa dessa? Faixa de cem reais. Você já sabe até quem é o ladrão? Sei. Como é que ele é? Ele é um moreno, baixo, não tem essa mão esquerda. Ele mesmo rouba e sai oferecendo para vender na região. Ele retira a tampa e depois sai oferecendo na região? É, é. Além do prejuízo com os produtos levados pelos ladrões, as vítimas reclamam do descaso da polícia. O descaso com a gente que é trabalhador, com nós que somos trabalhador, pessoas de bem, e aí pessoas de má fé fazem isso e a gente fica o quê? Refém. Aqui não adianta denunciar polícia assim não, porque não vem. O descaso com os produtos levados pelos ladrões, com os produtos levados, 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 com os produtos levados. Obrigado.